A caçada aos criminosos contou até com um helicóptero. A inteligência da Polícia Militar de Goiás descobriu que o grupo criminoso estava escondido em uma chácara, no município de Novo Gama. Os policiais se deslocaram até a propriedade para fazer a abordagem e foram recebidos a tiros. Os nossos policiais foram recebidos de uma forma injusta e violenta, mas graças a Deus nós conseguimos vencer essa resistência. Sete indivíduos que infelizmente perderam a vida em confronto com os nossos policiais. Doze homens planejavam assaltar a praça de pedágio de Cristalina, na BR-040. Para isso, contavam com 11 armas de fogo e explosivos, que seriam utilizados para estourar o cofre do pedágio. Mas a polícia se antecipou a ação criminosa e impediu o ataque. Os explosivos apreendidos na operação foram detonados com o auxílio de equipamentos de proteção. Vai haver uma explosão! A busca pelos demais suspeitos continua. Nós temos informações que podem sim ter fugido alguns indivíduos. E a nossa polícia civil, através do material que foi apreendido, vai iniciar ali o seu inquérito policial, iniciar diligências que culminarão, com certeza, na prisão de mais indivíduos. O que é isso? O que é isso?